é esse livro que ela ela pediu para que eu lesse esse livro eu li o livro mas a gente vai falar mais sobre um novo livro sobre o lançamento que eu vou ler um trechinho que ainda não foi editado então é isso aí então deixa eu pegar meu óculos e é um trechinho maravilhoso então porque os nomes você sabe que muitos livros é fictício né e aí